O Orçamento Participativo de Torres Vedras tem 420 mil euros para projetos dos cidadãos. Apresente as suas propostas para a freguesia nas sessões participativas presenciais de 3 de maio a 14 de junho. Já as propostas Superfreguesia e Ideia Jovem devem ser apresentadas online de 1 de maio a 15 de junho. Participe na votação dos projetos finalistas de 1 a 31 de outubro. Vote nos projetos para a freguesia e Superfreguesia através do site, nas juntas de freguesia ou enviando um SMS. E vote nos projetos Ideia Jovem através do site. Orçamento Participativo de Torres Vedras. A sua ideia. A sua escolha.